Obeso, obeso, mas... Quem sabe não por muito tempo, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje estamos aqui porque vamos falar sobre o anime mais errado de todos. Aquele anime que te deixa de cabelo em pé com os seus acontecimentos. Roda a vinheta. E, claro, eu não sou nenhum tipo de maluco, nenhum tipo de idiota pra pegar um rentaizão pesado, totalmente subversivo, que faz você ficar com nojo de todos os acontecimentos, toda a história, não sei o quê, não sei o que lá. Esse anime aqui é um anime assistível, embora tenha ali sua soma de elementos que são meio duvidosos. Enfim, é um monte de coisa errada colocada de uma maneira que fica um anime legal e você se sente culpado por isso. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. O anime em questão é Orochuban Ebichu e foi criado em 1999 pela Risa Ito. No caso, ela fez um mangá, ela é a mangaká dessa obra e depois foi adaptada pra anime. E o que que conta essa história? Basicamente, o dia a dia de uma hamster. É uma hamster que cuida da casa enquanto sua dona, que é uma assalariada comum do Japão, com seus 25 anos, trabalha, não sei o quê, é totalmente relaxada, não liga pro pobre do animal de estimação que ela comprou, maltrata o bicho de mil maneiras diferentes. Enfim, é basicamente esse o core, o centro dessa historinha de não muitos episódios, sete episódios de 15 minutos. Então é bem curtinho. Mas Guto, o que que tem de tão errado nesse dia a dia da hamster? O que que acontece? Primeiro de tudo, saibam que esse anime é classificado como seinen. Então se você é uma pessoa jovem, você é um garotinho, você é uma pessoa nova, que não quer se trocar com o mundo, ou, enfim, é apenas uma pessoa nova, não estou recomendando esse anime pra você. É pra gente mais velha, que já conhece mais coisas da vida, já tem mais uma certa experiência, também conhecido como os velhos, que já estão quase chegando nos... não sei nem quantos anos, a gente tá ficando velho, eu tô ficando velho também. É triste, né? A idade vai chegando... Enfim, essa hamster, a Ebi Chuchang, é muito doce, ela é meiga, ela é delicada, ela é gentil, tá sempre ajudando a mestra dela, passando roupa, fazendo comida, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando da saúde da mestra, um monte de outras coisas. Mas o problema é que ela é um bicho burro, certo? Então ela é meio desligada, ela não se toca do que ela tá falando, ela bota a mestra num monte de situações constrangedoras, só sai falando os bagulhos, fazendo os negócios, e não entende o que tá acontecendo. Fica sempre aquele sorrisinho na cara, e por isso ela leva um murrão na boca. Sim. A mestra dela judia dela o tempo inteiro por conta das coisas que o hamster acaba fazendo sem querer. Joga ela na parede, chuta ela, bate nela de um monte de maneira, sai sangue, é uma piada do anime, no caso, bater na sua hamster, que é super inteligente, porém burra. Então ela fica sangrando lá no chão, você olha e fala, nossa, esse hamster, ele é igual ao Hantaro. Esse bichinho fofinho, delicado, meigo, está levando uma sova da dona, mesmo o ratinho ali, o hamster sendo muito gente boa. E aqui a gente entra aqui com essa questão... Isso é muito anti, anti tudo, anti tudo, anti moral, anti ética, anti tudo. Você ia espancar o seu animal de qualquer forma, mas principalmente é colocado aqui em destaque o lado do hamster, se é bom e levar uma surra mesmo assim. E nisso muitas e muitas aventuras extremamente engraçadas, tirando a parte do espancamento, de certa forma, são desenvolvidas de maneira também não permitida para pessoas pequenas, certo? Porque a nossa assalariada, ela não tem um nome no anime, ela namora com um rapaz, por exemplo, é um dos personagens que aparece e frequenta o núcleo da casa ali, um rapaz que não quer nada da vida, não faz nada, não assuma o namoro, não assuma o relacionamento. Tá ficando com ela, sai, não sei o quê, mas ele trai ela todos os dias. E aí a Bichu descobre, fica tentando encobrir para a mestra não ficar triste, não se sentir mal, não ficar rabugento e toda aquela coisa. O hamster tendo apaziguar toda a merda que o namorado dela faz, tudo, 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 para não afetar a mestra da hamster, né? E das mais diversas maneiras e totalmente explícito, o sexo é tratado nesse anime. Desde a música de abertura, que eu gosto muito de ter esse trechinho. Toca aí. Então, logo no primeiro episódio, todos os episódios são recheados de piadas ácidas, piadas sexuais, de coisas envolvendo hamster, envolvendo sexo, envolvendo hamster, levando a surra, envolvendo um monte de coisa que você fica... Fica assustado pelo contexto, mas depois do episódio 2, 3, você começa a gostar bastante do anime, porque ele é muito bem feitinho dentro das suas qualidades ali, dentro das suas possibilidades em ser um anime cômico, em ser um anime engraçadinho, conseguir passar bem a pessoa, passar bem a personalidade de cada um daqueles personagens que aparecem naquele núcleo ali da casa, né? Já que os episódios não são muito sequenciais, é quase como se fosse uma sitcomzinha com várias coisas engraçadas durante o anime inteiro. E tem muita, mas muita piada que é totalmente irreverente e você fica assustado. Você fala, não, eu estou vendo isso no anime com um hamster ali participando do negócio, com o Hantaro no meio da cena, e isso realmente acontece, as coisas acontecem. Tem alguns exemplos aqui que quero citar, que são, meu Deus do céu, os pavorosos ou engraçados, de certa forma. Existe uma situação onde a Ebichu está sempre em casa fazendo as coisas, quando a Metra está trabalhando, então, às vezes o telefone toca, ela tem o telefone e faz as coisas. Ela tem o telefone e era um rapaz, um famoso tarado do outro lado do telefone, perguntando o que ela está vestindo, perguntando não sei o quê, falando para ela repetir umas coisas. E ela é um bicho burro, ela só repete. E você vê que o diálogo é bem montado para ser engraçado, mesmo que o bicho esteja apenas sendo ingênuo. Não tem nada demais, nenhum nada sexual ali, porém é totalmente sexual por conta disso. E é muito... Esse é o maior sentimento desse anime. Aí você assiste e depois fala, ok, né? Eu estou percebendo que estou gruindo esse vídeo inteiro, mas é assim que você se sente assistindo. Depois que você embala, você só vai dando risada. É muito legal. Aí a bicho se transforma no super-herói, a coisinha mais bonitinha, depois sai ajudando as pessoas que estão com problemas sexuais pelo mundo. Ela vira pizzaiola e tenta vender pizza, só que a pessoa liga para ela para tentar comprar pizza, e ela tem um predict muito bom quanto a relações sexuais, por conta de todo o desenvolvimento dela com a dona e com o namorado. Enfim, ela sabe de enviar o que a pessoa está fazendo. Além de toda essa questão, o anime tem aquela animação bem fluidinha, bem jogadinha, que vocês foram vendo aqui durante esse vídeo. E ele é produzido pela Gainax, certo? Do Hideaki Anno, que fez Evangelion. No caso, a produtora que fez Evangelion também. Então, você fica olhando, você fala... O que é a Gainax que produziu esse anime? O que ela tem envolvimento com Evangelion? O que é que tem a ver? Por que eles vão fazer um anime de um hamster que fica observando a mestra dele transando e fazendo piada em cima disso? Acontece que tem uma curiosidade, uma coincidência muito grande na produção de Evangelion em si. A Kotono Mitsushi, que foi a seiyuu da Misato, certo, de Evangelion. A moça no cabelo azul, toda aquela coisa. Ela, durante os intervalos de dublagem de Evangelion, estava lendo o mangá de Ebichu. Ela ficava lendo, imitando as vozes e dando risada. E todo mundo achava muito engraçado aquilo. Então, a Gainax olhou e falou... E se a gente produzir esse anime? Tenho aqui uma grande ideia. A gente tá produzindo Evangelion agora, robôs gigantes, mãe, filho, chorando. Depressão, todo mundo entrando num buraco. Que tal um anime de um hamster observando sua mestra fazendo sexo? Então, eles pegaram esse gap e foram produzir esse anime por conta da Kotono lendo. Ebichuichu no meio das gravações. E além disso tudo, além disso tudo, eles gostaram tanto do negócio. Que, em um único momento durante o anime, que foi muito difícil de encontrar pra mim, meu Deus do céu. Eu li isso, foi procurando uma tristeza gigantesca. A Misato sempre bebe muita cerveja. A Yebisu não sei o que. Yebisu Ichiban. Naquele momento específico, naquela cena, ela está bebendo a Yebichu Ichiban. Que é da Yebichu, certo? E em cima, tem um hamsterzinho com um lado marrom da cabeça. É um easter egg de um anime de um hamster fazendo piadas sexuais no meio de Evangelion. O seu anime cult favorito, Hideaki Anno. Não sei se foi você que teve essa ideia, mas meu grande beijo no coração, já que você nunca vai assistir esse vídeo, infelizmente, né? É... É... Não sou relevante suficiente. E é isso, minha gente. Apesar de todas essas coisas erradas, esses elementos estranhos acumulados aqui nesse anime, é um negócio divertidinho, é engraçadinho, dá pra você tirar umas boas risadas. Você vai se sentir desconfortável em algumas cenas, principalmente as de violência contra animais, né? Particularmente, eu não entendo muito bem o lado cultural do Japão pra fazer isso especificamente. Enfim, eu não conheço esse lado pra saber se pra eles, eles conseguem levar mais na brincadeira do que pra gente aqui no Brasil. Que a gente vê violência com os animais e fica puto. Uma reação no mínimo razoável. Deixem aí embaixo outros animes que vocês assistiram, que são assistíveis, né? Mas que tem muitas coisas erradas e a gente vai conversar. Quem sabe entrem em outros vídeos por aqui, certinho? Vejo vocês na semana que vem e tchau! Mentira! Mentira! Tchau nada! Tchau nada! Vai assistir o vídeo que saiu na quarta. Caso você não tenha assistido ainda. E quarta que vem vai ter um vídeo, ó... Não sai do canal, não. Vai ver os vídeos aqui embaixo. Não tem esse negócio de ficar falando tchau aqui no canal, não. Clica aqui embaixo. Vídeos, vai lá assistir. É isso. Não vou dar tchau, não. Vou ficar aqui quieto. Tchau!